Galera, boa tarde, boa noite, bom dia, vou fazer um videozinho pra vocês hoje, galera, de Palmare, mas vou mostrar mais bairro É... por que, galera, vou fazer diferente hoje, geralmente quando eu vou para o Palmare, galera, a gente entra por lá, né, olha lá, olha aí, olha aí, o portal de Palmares aí, né, geralmente, galera, uma aguinha de coco, o pessoal vem daqui na entrada da cidade Galera, geralmente a gente vem pra Palmare de Água Preta, daquela região, a gente entra por lá, hoje eu vim entrar por aqui, que nem que vem de Maceió, Catende, essa região aqui Tendo em Palmare, e vou mostrar o bairro da Coab pra vocês Porque, galera, é... eu vou mostrar a usina Muita gente me perguntando, não é, por a usina Norte e Sul, a usina Vitória, a usina 13 de Maio, né, tudo essa usina passou por essas fases aí 13 de Maio, aí vem Vitória e Norte e Sul Com o tempo que eu ascansei, se tem outro, galera, eu não sei Deixa eu pegar aqui Eu vou aqui pelo bairro Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês Esse bairro, depois da cheia Muita gente foi embora, né, muita gente foi embora daqui E esse bairro, geralmente, pra vista que ele era, acabou Esse restaurante aqui, o pessoal gosta desse restaurante, a comida aqui deve ser muito boa, galera Vamos lá no Angraim, é bairro Então não deu pra mim ver Mas é bairro e restaurante O pessoal gosta muito daqui A comida deve ser muito boa Que bairro é esse? Coab, né Coab O pessoal vem muito pra ir, esse restaurante aí A comida deve ser muito boa Galera, como eu tava dizendo, esse bairro aqui Com o dia a usina funcionava, galera Isso era muito bom Esse bairro, um movimento aqui Muito grande Mas como teve aquela cheia, galera Que invadiu aqui essa região O pessoal sofreu muito, né Teve muita peiga Teve a peiga totalmente de família, né Deus bem A gente sofre muito pra conseguir E muita gente foi embora Hoje virou, galera, maior oficina Como vocês estão vendo aí Oficina, garagem Essas coisas, sabe, galera Pra morar mesmo Não é pouca gente Pouca gente mesmo E do lado direito, né Do lado esquerdo aqui Não tem mais ninguém morando A não ser a oficina Eu resolvi vir por aqui hoje Porque o pessoal pede e a gente faz Não é? Eu tenho um vídeo de Palmares Mas a gente tem vídeo de Palmares Lá do centro É, mostrando mais o centro, né É, questão mais do centro, né Hoje a gente vai mostrar aqui um bairro Vamos mostrar a Sulanca Vamos mostrar ali a igreja Vamos fazer um vídeo diferente Aí Vocês assistem o vídeo, galera, até o fim aí Que vai ficar bom E aqui Olha esse bairro cheio de árvore, né É, é Agora, galera Esse pé de árvore aqui é bom demais O pessoal que mora aqui, né É Foi embora muita gente Nesse bairro Porque A chia, né A chia é grudiu demais Com pouco, né Infelizmente Mas é a natureza, né Não é É difícil isso acontecer Com essa chia Não acontece Direto, né Graças a Deus Não acontece É muito difícil Acontecer Mas é pior que acontece É muito difícil Mas acontece Né Mas esse pé de árvore Aqui Quem mora aqui, galera É muito a sombra É muito boa Galera, eu vou mostrar um pouquinho Vocês aqui A frente da usina aí Pra ver como é que tá Pra vocês aí Galera, é É dolorido, né A gente vê uma empresa dessa Que empregava aí Dizia uns 3 mil 4 mil pessoas Aqui, né Galera Esse bairro Esse bairro ficava Um movimento Muito bom Né E Acabou isso tudo, né Galera Acabou isso Tá vendo, galera O tanque Mostra aqui agora Quando a gente fazia a volta Eu vou dar uma parada aqui Ele mostra aí Veja O tanque, né O melão Tomando de conta É triste, galera Ficou O pai tá aqui O pessoal do lado da escola Tá aproveitando aqui, galera Tá vendo, ó Fazendo uma Baliza ali Pra os alunos do lado da escola Treinando Essas coisas Lá chover Daí Mostra ali dentro Olha, galera Não tá a situação Dá um zoom Pra eu assistir mais perto Aí O pessoal Também, galera Eu mato Tomando conta de tudo Galera Acabou tudo Né É É doloroso É, galera Mas Fazer o que, né Trabalhei muito Nessa empresa Muito Trabalhei aqui Na média De uns Sete anos, galera Seis anos Sete anos Por aqui Nessa empresa Não é E Aqui a entrada Do escritório Galera Tá vendo, galera O escritório A balança Do lado de cá Olha o mato Que não tá lá dentro A rede não pode entrar Né, galera Porque É um Uma área privada Né Tá isolado A gente não pode Não pode Voltar na câmera Já votei Tudo É um área privada Né, galera A gente não pode Tá Entrando, né Sem permissão Como não tem Ninguém aí Né Pra gente falar Deixa eu levantar O barulho Como não tem Ninguém aí Pra gente conversar E filmar lá dentro Eu queria mostrar Detalhe lá dentro Mas Só com atualização Né Mas já deu pra vocês Entenderem aí Né, galera Já deu pra vocês Entenderem aí A situação da usina Como é que tá, né Eu acredito, galera Que aí não morre mais Não funciona mais Essa usina não Não funciona Não funciona mais Aí não Galera, e aqui É a Sulanca, né A gente vai sair agora Na Sulanca De Palmares Vamos ver De Palmares Como é que tá aí As vans Ficam tudo aqui agora, né É O prefeito Deu uma organizada No trânsito Da cidade E botou o pessoal As vans Pra cá, né Pra ficar mais espaço Porque aí é o paito de festa Não é Ele ficar mais aqui Mas como é A paito de festa Aí vai atrapalhar O pessoal Que tem Que trabalha Com esses eventos aí Galera, e é isso aí A usina Infelizmente Não funciona mais Faz um bocado de tempo Muita gente Me perguntando Né Porque essa usina Empregou muita gente E eu fiz questão De mostrar A vocês aí Como é que tá Eu acho que eu vou Por aqui mesmo Eu vou Por aqui pelo centro? Não, aqui no centro Aqui é a Sulanca, né O centro fica lá embaixo Eu ia pegar Por a rua de trás Mas eu vou por aqui Galera, quando essa usina Funcionava aí Palmare O movimento de palmare Era bem melhor Porque vocês sabem, né Galera A tradição é A nossa região aqui É cana-de-açúcar A Pumati Também já tá aí Uma empresa que Emprega Cinco, seis mil Pessoas Caiu Reduziu demais Aí tá funcionando Mas já reduziu demais Agrocan, né Aí Cada vez mais Ficando difícil A nossa região Pra emprego A nossa região aqui Galera Tá muito difícil Pra emprego Antigamente não Nessa época A gente tá agora mesmo É época de verão É emprego Você encontrar Botou no canto Hoje tá muito difícil, né Inglês é linda, né Assembleia de Deus Eita Deus O meu toqueiro É bicho agoniado Você não pode aliviar nada Que já tá Abuzinando E você quer agonia Em Recife Recife É Que é pressão É pressão Aff, mas Esse daqui é pressão Deixa eu ver aqui Liberaram essa rua Essa rua não tava liberada Tava fechada Acho que a gente tava bem pintando Nessa calçada alta aqui, né É Essa é a famosa rua Da calçada alta É, é, é Ela tava fechada Pra carro pequeno Galera Aqui estamos chegando Num centro de Palmares Vou mostrar pra vocês Hoje Diferente Eu vou por aqui Tem até um negócio Pra resolver Mas primeiro Eu tenho que atender vocês Quando eu vou fazer o vídeo Pra vocês É que a gente volta Aí resolver A A Os assuntos pessoal Mas primeiro A gente tem que atender vocês É um Bosch BMW BMW Tá carro da Mostra aqui a praça Fia E vê se consegue pegar A igreja católica aí Também Que a igreja é muito bonita É que no outro vídeo A gente não mostrou A gente não mostrou A igreja Eu geralmente Gosto de tentar mostrar As igrejas Das cidades Das cidades que eu ando E Palmares Galera Eu não tinha mostrado ainda Eu vou parar aqui Vou mostrar pra vocês Que a igreja é muito linda também Tem uns carros atrás Mas vou parar aqui Na esquina Vamos ver aqui Como é que eu faço aqui Pera aí Deixa eu dar uma paradinha Aqui E mostra E mostra Deixa eu ver aqui Tá meio reforma, né Tá pintando Tão pintando Olha galera Olha galera Que igreja linda Olha Palmares Olha Tão ali Tão reformando ali Dando uma pintada Nós estamos em cima De festa aí Naquela pintada Pra ficar bonita Bora Deixa eu Hoje tem vários lugares Aqui Tá vendo Mas a gente A gente vai lá pra cima Tem que parar Arruma um canto lá em cima Olha A igrejinha Essa é a igrejinha Da praça Aqui, né É Ali Aquela igreja grande É a A matriz, né Essa aqui Deve ser A capelinha Da capela, né Eu vou perguntar A Tiago Tiago deve saber direitinho Eu passo pra vocês Eu não vou falar O nome dessa ingreja aí Porque eu não sei É Tiago Tiago é uma Maravilha Tem uma loja ali De queijo, né Tô sabendo de queijo também Galera Essa pracinha aqui O prefeito Deu uma arrumada nela Rapaz Mas ficou Ficou muito linda Não foi? Mas não Nós não compararam Os carros aqui Que ficou virgem Que barulho Cominhão não passa não Sim Olha que coisa linda Ficou essa praça É Repara pra ir Pra as mulheres Estar com as crianças Botando pra brincar aí Ficou show, né Ficou bom Ficou Deixa eu passar Aqui Pra gente Mostrando aí A praça aí Ficou muito linda Não ficou? O pessoal Estão aí Estão com o Natal Enfeitando Ficou muito linda, né Galera Isso aqui É mais um vídeo De Palmares Pessoal pedindo A gente Faz na hora Eu tô mostrando Rua diferente Porque a gente Não mostrou Aqui Ainda, né A gente mostrou Lá Principal Centro Mas hoje A gente saiu Mostrando Outros bairros Rua diferente Porque, galera Palmares É uma cidade grande Se nós for mostrar Palmares Todo de uma vez só O vídeo fica muito grande Eu fiz um vídeo De Vitória aí Quase 40 minutos Foi Pra tentar mostrar É verdade Pra tentar mostrar Um pouco, né Um pouco E tudo Não tem condição É muita rua É muito bairro Aí eu prefiro Fazer por etapa E o pessoal Vai me acompanhando Aí vai entendendo Aqui na frente A gente vai Ter que pegar O retorno E a gente Se despede Do povo aí Não é E fica um vídeo Bom pra galera Assistir aí De Palmares Galera É isso aí Noutra oportunidade A gente mostra Mais bairro Mais bairro Galera É isso aí Tamo junto Obrigado pelo carinho De vocês Não é Eu vou voltar Aqui pro centro Novamente Que a gente Tem umas coisas Pessoal Pra resolver E dizer a vocês Que eu tô Muito bem satisfeito Com todos vocês aí Obrigado pelo comentário De vocês É E tamo junto Galera Tamo junto E até próximo vídeo aí Se Deus quiser E ele E ele quer Que a gente esteja junto aí Falou, meu irmão Até próximo vídeo Pessoal Até próximo vídeo Se Deus quiser Vamos que vamos